Olá meus irmãos, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Renato Tchallian, sou médium bandista, praticante desde sempre e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Para quem não conhece ainda a dinâmica, vou falar rapidinho eu gero um assunto e a gente divaga sobre ele espero e convido a todos a sugerirem assuntos para que a gente venha aqui nesse formato sem edição, simples, liga a câmera e sai falando que a gente possa devagar sobre algum assunto que você gerar também, certo? Hoje, analisando um pouquinho aí as coisas que a gente vê, as coisas que a gente percebe eu pensei em falar sobre a Umbanda tem fundamento é preciso estudar? Por que eu digo isso? E o que você pensa sobre isso? Até um passado muito recente não se tinha nenhum tipo de literatura ou muito pouca literatura umbandista bem pouca mesmo até um tempo atrás era bonito depois eu explico por que eu falo até um tempo atrás era bonito o médium falar eu não sei nada meu caboclo, meu preto velho, meu eixo que sabe tudo por que? o que que é? é bacana dizer isso no passado era legal falar de o médium não colocar essa forma para se dizer inconsciente ou de fato era não sei legal nós estamos na era do conhecimento numa era digital numa era que nós temos um Google antigamente nos terreiros era muito simples o dirigente, o sacerdote falar para os filhos quando questionado e não sabia a resposta muitas vezes não meu filho não está na hora de você saber isso ainda calma hoje em dia se o sacerdote fala isso o médium chega em casa põe no Google e aí meu irmão vai abrir um milhão de respostas diferentes e aí o que que ele faz? qual que é a resposta correta para a pergunta para o questionamento desse irmão que está iniciando além disso hoje em dia a gente também sabe que as incorporações inconscientes elas são uma minoria extrema e tendem a deixar de existir num outro vídeo a gente pode comentar sobre as incorporações consciente semiconsciente inconsciente então por que que elas tendem a deixar de existir? porque não se faz mais necessário incorporações inconscientes não tem mais a necessidade não existe e e como é que o como é que a entidade atua no médium? pensa num computador você quer abrir um arquivo você quer abrir um arquivo de texto você vai lá no arquivo e você clica só que aí você percebe que no teu computador não existe aquele arquivo ninguém colocou lá dentro aquele arquivo você vai clicar lá em vão não vai abrir em branco não tem nada para você é exatamente assim que funciona na cabeça de um médico quando é a corporação a entidade às vezes ela pode buscar uma informação pois ela precisa passar essa informação só que por conta do teu não preparo do teu não estudo ela não encontra esse arquivo que ela precisa para trabalhar aí fica difícil aí a entidade tem que fazer lá todo um malabarismo trabalhar de um outro jeito de uma outra forma às vezes um pouco mais complexa de uma coisa que seria muito simples pois bem tem casos tá de eu já assisti uma palestra espírita onde o palestrante que psicografa livros ele disse que teve certa vez um dos mentores que o acompanha falou olha eu vou ficar sem me manifestar com você durante seis meses e neste período você deve estudar e ter os assuntos para ele ter os temas para ele assuntos complexos bem técnicos falou por quê? porque eu vou escrever sobre isso mas você não conhece eu espírito conheço mas você também tem que conhecer para que eu consiga utilizar o seu mental da mesma forma utiliza-se o estudo na Umbanda tá não bastasse tudo isso meus irmãos minhas irmãs tem a questão de que já passou o tempo da gente ser o primo pobre da gente ser o patinho feio e da gente se conformar com isso o que é pior ainda o que é pior ainda então o Umbandista ele tem aquele estigma de sentar no banquinho do coitado e ficar lá sofrendo ai porque falaram mal da gente ai porque o espírita se julga melhor do que a gente puxa que coisa ruim ai o que você faz para mudar isso é a velha história que eu já falei em outro vídeo você quer que tudo seja diferente mas você mesmo nada faz de diferente para que essa mudança venha pensa muito sobre isso por favor o que acontece hoje a Umbanda tem sim diversos caminhos que não tinha até um passado recente então cabe a nós Umbandistas aproveitarmos essa oportunidade mas aproveitarmos mesmo ler estudar o que você vai perder lendo alguma coisa absolutamente nada você ganhou aquele conhecimento mesmo que não seja o teu ritual não seja a forma como você pratica a Umbanda você se permitiu conhecer uma outra forma de prática Umbandista de liturgia Umbandística você de repente ampliou o teu leque de palavras você a leitura só traz benefício você fala melhor você escreve melhor enriquece o teu vocabulário então se permita leia sobre os assuntos pesquise sobre os assuntos você sacerdote você dirigente então é principal nessa nesse contexto você é a figura principal nisso tudo você deve sim estudar porque tenha certeza hoje em dia não existe mais aquele filho de fé acéfalo que coloca um cabresto e acabou e se sujeita a tudo que você falar não tem ele vai buscar informação então tenha você antes esta informação mesmo que você discorde por completo respeite pois é uma opinião de alguém que pratica umbanda também umbanda de uma forma de novo litúrgica diferente mas umbanda e você vai ter esse conhecimento para quando o questionamento vier coisas banais até coisas mais complexas coisas banais do que porque um caboclo brada ao chegar e se todo caboclo deve brada ao chegar até coisas mais complexas por exemplo as sete linhas de umbanda que é um assunto ainda meio tabu dentro da religião porque cada um tem as suas sete linhas e um não sabe explicar as sete linhas do outro talvez se estudasse um pouco mais eu saberia está na hora do médium bandista achar parar de achar que porque ele não conhece aquilo não existe a minha casa eu não trabalho com a linha de ciganos com a linha de marinheiros então não quero nem saber dessa linha e se for para tua casa trabalhar um médium que trabalha com essa linha e por um acaso se manifestar essa linha alguma outra de vibração semelhante como é que você vai lidar com isso meu irmão minha irmã vai proibir o médium vai coibir o médium ou vai chamar sentar conversar falar de vibração falar de potência divina e aí percebe lembrando todo e qualquer conhecimento teórico que se busque não substitui aquele conhecimento empírico para quem não sabe o empirismo vem da vivência então o conhecimento teórico não substitui a vivência de terreiro não substitui você está ajoelhado a um pé de um preto velho ouvindo ele falar não substitui você está acambonando um caboclo e ouvindo ele falar não substitui você está junto ao Exu ouvindo ele falar não substitui mas complementa de forma harmônica e perfeita ok e você que é o médium que dá passagem a essas entidades por sua vez dão esses conselhos a quem quer que seja se você estiver preparado teoricamente para a entidade atuar vai ser muito mais fácil muito mais fácil tem um vídeo incrível eu vou colocar no no o link na descrição desse vídeo tem um vídeo do Adérito Simões que ele fala por que que quando eu ele escorre sobre por que quando eu aprendo alguma coisa a minha entidade utiliza aquela coisa é incrível isso é incrível é mágico então a Umbanda tem fundamento e é preciso estudar sim sim é fundamental tá estudar pra você que acha que que não reflete um pouco sobre isso tá de repente você não tem tempo de estudar e por conta disso você acha que é bobagem estudar não estudar é fundamental qualquer religião que seja seja o sacerdote desculpa meus irmãos tocou o telefone caramba viu eu sempre coloco no modo avião hoje eu esqueci porcaria enfim dando sequência ao que eu tava falando rapidinho já concluindo principalmente o dirigente sacerdote umbandista ele tem sim que buscar conhecimento ele tem sim que que ler sobre a Umbanda que entender sobre as diferentes formas de se praticar a Umbanda entender os diversos entendimentos sobre os orixás tudo a Umbanda não é dogmática tá tudo na Umbanda tem uma explicação então você tem que estar preparado pra dar essas explicações a quem te perguntar talvez seja essa uma das principais diferenças entre o espiritismo e a Umbanda pois lá tudo ou quase tudo você encontra a resposta na literatura de Allan Kardec ou se não aqueles irmãos eles tem uma explicação pra o que ocorre naquele naquela situação específica nós não tínhamos não tínhamos tá então vamos sim buscar o conhecimento deixando claro que isso não substitui o conhecimento de terreiro a vivência do terreiro não substitui o empirismo ok também não é porque você fez um dois três quatro cursos que você virou o dirigente que você virou um ser assacionado na terra não ponha-se no seu lugar você fez um monte de curso mas está começando agora respeite os fundamentos daquela casa você é livre pra aprender mas respeita o que ali acontece certo enfim quem quiser deixa um comentário nesse vídeo dá sua opinião fala o que você acha o que você pensa é importante pra gente saber se a gente está indo pro caminho correto ou se a gente precisa fazer alguma mudança estou disposto estou aprendendo a mexer a fazer enfim aprendendo a lidar com a câmera então fico aberto a bater um papo com vocês coloca lá nos comentários fora isso se inscrevam curtam os canais dos meus irmãos Paulo do Giro Beto Beto Gili o Adélio Simões no Facebook também falando de umbanda para sempre umbanda umbanda só umbanda é umbanda pra todo lado e bate todos os links lá na na descrição do vídeo certo meus irmãos então um bom dia pra nós um excelente dia pra nós de conquistas de realizações que meu Pai Ogum abra o caminho de todos nós os caminhos espirituais que o Exu tome conta aqui na nossa matéria esteja sempre presente na nossa vida e é isso meus irmãos meu Axé meu Saravá e um bom dia